olá pessoal hoje eu tô aqui para mostrar a Neuza do canal delícias da Neuzinha da Cleonice e hoje eu tô aqui para mostrar o conjunto que eu fiz olha eu fiz esse conjunto de jogo americano dupla fácil de um lado ele é essa cor do outro essa eu achei que ficou lindo aí eu também fiz o pano de prato pano de copa em duas opções e também a toalhinha de chá a toalhinha de chá 70 por 70 canto mitrado eu fiz em duas opções também olha aí uma opção com abacaxi nas beiradinhas e outra com o boazinho nas beiradinhas eu achei que ficou lindo o jogo espero que o cliente goste ok até mais